O Superior Tribunal de Justiça decide que Defensoria Pública pode representar vítima e réu no mesmo processo, desde que sejam defensores distintos. Para o STJ não há conflito de interesse, e sim garantia de acesso à justiça a todos. O caso analisado pelos ministros envolveu consumidores de baixa renda que compraram imóveis sem projeto de construção, alvará e registro. As vítimas foram representadas pela Defensoria Pública em ação civil pública. Elas também pediram habilitação para atuarem como assistentes de acusação em ação penal, na qual a defesa dos réus já era feita pela Defensoria Pública. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou o pedido por considerar a atuação da Defensoria desnecessária, porque o Ministério Público já age em nome do Estado. No STJ, os ministros da quinta turma reconheceram que a Defensoria Pública pode atuar como assistente de acusação e que não existe impedimento para que a Defensoria represente concomitantemente, com defensores distintos, vítimas e réus no mesmo processo. Para o relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, outro entendimento implicaria reconhecer que caberia à Defensoria Pública escolher se vai representar a vítima ou o réu, o que resultaria em vedação do acesso à justiça para uma das partes.